O Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social encorraza os jornalistas a exercerem as suas funções com responsabilidade. O ministro Francisco Zerónimo destaca a necessidade de os profissionais de comunicação social desempenharem o seu papel com responsabilidade. A medida, segundo o governante, visa divulgar os conteúdos de informação fidedigna. A posição foi apresentada à margem da cerimónia de despedida dos jornalistas da Tatoli, destacados nos municípios. Estes são destacados em Balcau, Bobonaro, Cova Lima e Viqueque, bem como a região autônoma de UECOC. Uma iniciativa que tem por objetivo principal cobrir os assuntos sociais até as zonas mais remotas no país. Agência Noticiosa Timorense dispõe atualmente de 76 profissionais e divulgam notícias em teto, português e inglês. José Arrozio Agustín Uneno na reportagem.